Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente, aqui quem fala é Iral, e vamos embora para mais indicação, que eu sei que vocês aí estão ansiosos para ver as novidades aqui do Moda Santa Cruz, né? Claro que eu vim trazer mais um fabricante para vocês, né, minha gente, que eu sei que vocês amam quando vem direto de fábrica, e eu estou aqui, pessoal, na Beija Flor Saia, deixa eu mostrar o caçãozinho para vocês, ó, tá vendo? Eles ficam aqui, viu, gente, no Setor Vermelho, na Rua M, no box 54 e 56, mas eles têm também lá no Calçadão Miguel Arraes, no Setor Azul, na Rua Banca 33, tá? Esse é o número para vocês solicitar catálogo, fazer pedido, e também tem o Instagram para vocês acompanhar já as novidades e seguir eles, tá bom, meus amores? Gente, vocês vão amar a incrível dica que eu vou mostrar para vocês, já que é de uma parceria aqui, já do canal, né, já mostrei para vocês aqui, é super de confiança, envia para todo o Brasil, através de correios, funções e transportadora, a partir de apenas, gente, deixa eu só conferir aqui, 15 peças, né, amiga, para enviar, né, 15 peças para enviar, viu, minha gente? Mas, minha gente, é tão baratinho, tão baratinho, tem peças aqui a partir de 15 reais, já para vocês acreditarem nisso? Né, 15 reais, gente, eu vou mostrar, tem moda para os saias, olha aí que sucesso, viu, minha gente? Vocês vão amar a dica de hoje, bora lá! Pessoal, eles trabalham com modas, com saias, é, moda evangélica, né, e secretária, né, no tecido montaria, mas também eu vi que tem no tecido suplex, eu acho, aquele lá de cima, tá? Mas, deixa eu mostrar esses aqui no tecido montaria, que são maravilhoso! Amiga, aquela de cima é suplex ou leila? Suplex, suplex, né, são suplex mesmo, tá, gente? Eu gosto só de conferir, mas olha que lindas saias, sabe quanto é o valor dessa saia, gente? 19,99, 20 reais, né? 20 reais essa saia no tecido montaria. Pra quem não sabe, tecido montaria é um tecido assim, ó, como se fosse um canelado mais, mais assim, mais estreitinho, agora, sabe? Bem grossinho, sabe, pessoal? E veste divinamente esse tecido, tá? Muita gente faz vestido, faz várias roupas nesse tecido aqui. Agora, eles têm muita variedade, sabe, meus amores? Muita variedade. E o bom que eles trabalham agora com flex size, sabe? Veste até os 52. Aí, tem esses aqui, que ficam no valor de 20 reais e tem as flex size de 25 reais, tá certo? Aí, ela veste até o tamanho 52, que são esses modelinhos aqui, tá, gente? Ó, aí tem vários, ó, com detalhezinho assim, tá bom? Ela tem bolso, gente, também, ó. E o bom que ela tem várias cores, viu? Essa daqui, ó, tem esse modelo no slim. Olha, essa aqui tem um... uma fendazinha na lateral, né? Tem esse modelo aqui, gente, ó, que a fenda já é na frente. Essa aqui são as 19,99. Essas godeias, 22, tá? Eu vou mostrar já pra vocês que as godeias de babado são 22 reais. Olha essa aqui, que linda. Todas as montarias em slim ficam por 20 reais, tá? Ó, essa daqui com botãozinho, tá super linda. Olha essa daqui, gente, já é diferente, tem dois botões na lateral. Elas modificam, tá? Alguns detalhes. Olha essa daqui como é lindo, o modelo dessa daqui. Tá vendo como é diferente? Gente, tá muito perfeito, tá? Tem esse outro modelo aqui com amarração. Aí tem bolsinho na lateral, tá? Olha que linda. As cores estão perfeitas, né? Essa aqui já é diferente também, tá, pessoal? Ó, que linda que tá esse modelo. Eles têm um design diferente, sabe, ó? Essa aqui tem um design assim, ó, na lateral, depois desse. Tem essa aqui que já é assim, totalmente de lateral, ó, tá vendo? Essa aqui já é toda retinha, um detalhe aqui da frente, ó. Então tem cada uma mais linda que a outra. Tem essa que tem um detalhezinho preto, ó. Tá vendo, gente? Que lindo que tá esse modelo. Perfeito. E elas vestem divinamente, viu? Aí tem mais modelos aqui em cima, pessoal, olha. Cada uma mais linda do que a outra. Olha, gente, essa daqui que linda. Tem uma saia dessa por 20 reais. É muito barato. Isso é uma achadinha aqui pra vocês, viu? Ó, tem ela assim também com detalhe. Tem esses outros modelos aqui, ó. Tem essa com duas cindas na frente. Ó, pessoal, cada uma linda. Aquela lá de cima, elas ficam 25, que são os modelos Godet e as com babado. Tá bom? Fica 25. Aí tem ela no suplex e tem ela também na terceira montaria, tá? Ó. Aí tem vários modelos. Tem ela estampada, tem ela lisa. Ó, essa daqui são as plus size, que fica 25, tá? Agora, bora, gente, ver essa daqui também. Que são as blusinhas no suede. Olha que linda, gente. Olha a manguinha dela. Ela pra dentro tem tipo um elástico lá em dentro, tá vendo? Aqui fica toda fofinha, aqui, esse detalhe. Ó, não dá pra ver o detalhe lá de dentro da manga. Elas são todas no suede. Fica num valor de apenas 15 reais, gente, essas blusinhas. Fiquei beijo quando elas falaram o preço pra mim agora. 15 reais. Porque o tecido suede, você sabe que é um tecido muito gostoso, né? Tecido bem macio. Aí tem vários modelinhos dessas blusinhas de 15 reais, viu? Aí essas aqui são tamanho único, amiga? Tamanho único, né? Agora fica lindo, viu, gente? Com a composição com a saia, olha. 15 reais apenas. Vocês comprando os dois, dá 35 reais um conjunto desse aqui. Um conjunto arrumado de boa qualidade, viu? Ó, tem um detalhezinho aqui da manga. Aí tem o elastec aqui, ó, no ombro. Esse detalhe aqui também, tá super lindo. Aí deixa eu mostrar pra vocês mais modelinho dela. Aqui tem mais modelo. O bom que ela é um tamanho único, gente, que veste um tamanho plus size, ó. Tá vendo? Ela veste aqui um 44, tranquilo, viu, pessoal? 46, eu acho que veste ainda, ó. Ela tá no maniquí plus size, então acho que um 46 ela veste ainda, tá? Essa aqui já é aquele modelinho pegadinho no pescoço. A manguinha já toda soltinha. Tem esse modelinho ombro, é de um lado só, ó. Que linda. E tem essas caneladas também, que essa também deve ficar 15 reais também, né, amiga? Essa daqui? 15 reais. Essa saia é 15 reais, gente. É no crepe, né? Que legal, gente. 15 reais essa saia, olha. Tá vendo, gente? Tem peças aqui a partir de 15 reais. Aí tem também ela assim de golinha, ó. As blusas. E tem blazer por 35 reais no tecido suplex também, tá bom? Ó. Tô meio arrumadinho, gente. Aí, pessoal, vou deixar o número agora deles aqui pra vocês. Não esquece, pessoal, de dizer que pelo através do canal, seu fornecedor aqui, quando vocês forem fazer o pedido, isso ajuda bastante a trazer sempre as novidades por aqui, tá bom, meus amores? Então, ó, pode falar com eles. Eu vou deixar o link do WhatsApp e do Instagram pra vocês, tá bom? E pra vocês que querem vir pessoalmente aqui, é só vocês virem aqui no setor vermelho, na rua Mbox 54, 56. E tem também o endereço lá do Alcedor Miguel Arraes, que é no setor Azul, rua Abó, Banca 33, tá? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like se você gostou. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos pra estar sempre acompanhando as novidades por aqui, tá bom? Então é isso, meu... Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Porque eu acho que vocês gostou, né? Deixa o like aí pra amiga, né? Saia de 20 reais, gente, montaria, vingui 15 reais, blusa de 15 reais, muito bom. Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau.